Smile and Learn Olá! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais interessantes, a abelha. Querem descobrir algumas coisas incríveis sobre as abelhas? Vamos lá! A abelha é um animal invertebrado, ou seja, não possui esqueleto interno. A abelha pertence ao grupo dos insetos artrópodes e a herbívora, já que os seus principais alimentos são o pólen e o néctar das flores, além do mel que elas mesmas fabricam. Podemos encontrar abelhas em todas as áreas do planeta, embora geralmente vivam em bosques, hortas e jardins. As abelhas são muito pequenas. Podem medir entre 2 milímetros e 4 centímetros. Vocês sabiam que existem mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas? As abelhas vivem em comunidades conhecidas como coméias. São animais muito sociáveis. As coméias são divididas em 3 grupos ou castas. A rainha, as operárias e os angões. A abelha é a maior e a fêmea fértil, ou seja, é a única que põe ovos. As abelhas operárias são menores e inférteis e têm várias funções dentro da comunidade. Os angões são as abelhas macho e sua principal função é fecundar a rainha. As abelhas operárias estão muito ocupadas. Elas têm muitas funções dentro da coméia. Constroem o favo e o mantêm limpo. Colocam a comida nas diferentes células. Cuidam dos filhotes e protegem sua comunidade de outras abelhas e vespas. Parece muito cansativo. Você já viu uma estrutura amarela como esta? Chama-se favo de mel e é uma construção feita de pequenas células de cera. Onde as abelhas criam as suas larvas e onde fabricam o mel. Você já se perguntou como o mel é produzido? Primeiro, as abelhas coletam o pólen e o néctar das flores. Quando voltam para a coméia, passam para outras abelhas que o mastigam até que ele perca umidade e se transforme em mel, que fica armazenado nas células do favo. Como o mel ainda está um pouco úmido, elas o abanam com as asas para que ele seque e fique mais pegajoso. E você deve estar se perguntando, por que elas fazem mel? Bem, para comer! Como nós! Você sabe quantos olhos as abelhas têm? Nem dois, nem três, nem quatro. Elas têm cinco olhos. Como as colmeias são lugares muito escuros, os diferentes tipos de olhos são muito úteis lá dentro. As abelhas também têm um super olfato e podem detectar cheiros a quilômetros de distância. As abelhas são uma espécie protegida porque sua atividade é essencial para a reprodução das plantas do planeta. A medida que se movem de flor em flor, em busca de alimento, também carregam e movem o pólen que as flores precisam para se reproduzir. Este processo muito importante para o qual elas contribuem é chamado de polinização. Além das abelhas, a polinização também pode ocorrer graças ao vento ou à água. É por isso que elas foram nomeadas, nada mais nada menos, que a espécie mais importante do planeta. Bem, vocês já aprenderam muitas coisas sobre esses animais interessantes. Com certeza, quando você se deparar com uma abelha, você não a verá com os mesmos olhos. Até logo! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo!